Boa tarde pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha, vou fazer aqui uma troca de um ventilador de teto, tá tudo preparado aqui ó, vou tirar esse ventilador, vou colocar esse aqui ó, tirar ele fora, mas ele tá funcionando, ó, já é meio antigo, tá vendo o comandozinho, deixa eu ligar aqui, ó, Tá funcionando ele, vou colocar um outro, aqui pessoal, o ventilador tá amarrado com um arame ó, a chapinha aqui ó, tá amarrado com um arame, vou tirar isso fora, tirar esse arame fora, e vou colocar o ciborgue, que é a peça certa pra ser utilizada. Isso aqui ó, isso aqui ela abre lá na caixinha ó, isso aqui ó, pega uma chave de boca aqui, outra aqui ó, e vai apertando ele, ele vai soltando, ó, aqui ó, vai apertando e isso aqui vai soltando ó, Vai entrando lá na caixinha ó, aí vai ficando maior, então ele fica bem travado, essas pontas aqui ó, entram na caixinha de plástico lá, e esses parafusos aqui é pra colocar ele, Pra segurar aquela chapinha, pra segurar aquela chapinha, que tá preso com um arame ó, já tirei fora aqui o ventilador ó, E aí ó, já foi tirado, já tirei tudo, vamos ver aqui pessoal, o ventilador ó, como é que é, vamos abrir aqui, Aqui a canopla, Um globinho de baixo, um motorzinho, De plástico, Aqui o ferrinho que vai chegar o motor, Vou botar aqui na caixinha de baixo, Comandozinho, Aqui tá o bocal, O fio, E os parafusos, E aqui a chapinha, Que vai lá em cima, Beleza? Eu vou mostrar montando ele passo a passo, E aí pessoal, Agora eu vou, Ver se eu passo aqui, Esse fio aqui, Que é da lâmpada, No motor, Dá muita mandiola pra passar, Mas vamos ver se passa de boa, Isolar aqui a pontinha dele, Pra ele passar melhor, Tomara que ele passe de boa, Que temos que dar um trabalho danado, Pra passar aqui ó, Ó, De óleo é pra passar, Esse cabo aqui ó, Nossa, Esse que vem solto ó, Esse aqui, Esse já é fixo do motor ó, Tem dois branco, E um vermelho, Então esses dois é vento, Exaustor, Esse aqui é o comum do ventilador, Agora aqui, Eu passei esse aqui, Que veio separado ó, Ele vem até o lado de cá ó, Que é da lâmpada, Onde vai no solquete, Aí depois tem que fazer o que? Juntar, Um desse aqui da lâmpada, Com esse vermelho aqui ó, O outro vai no retorno lá da, No teto, Agora eu tenho que descascar aqui ó, Também colocar no bocal, Aqui no solquete, Tá vendo ó, Beleza ó, Pronto, Para ter que trocar essa pecinha, Daqui de dentro ó, Pronto, Tirei ela, Agora eu vou pegar essa pecinha, Pegar a porca, Passo aqui o fio por dentro ó, Deixa eu pegar mais aqui, Arrosquei ela aqui ó, Dá um aperto legal, Agora sim ó, Com essa aqui, Eu vou colocar aqui ó, Aqui, Aqui no furinho ó, Encaixa ele, Pronto, Agora sim ó, Pegar outra porca, Colocar aqui dentro, É trabalhoso, Para montar isso aqui, Porque, Não tem espaço, Para passar a mão aqui ó, Deixa eu puxar aqui um pouco, Esse fio para fora, Fica melhor, Pronto, E tem que rosquear aqui dentro ó, Para prender o globo, Para prender o globo, Aqui, Não dá, Vai com esse universal mesmo, Deixa eu colocar a fenda aqui ó, Nesse buraco aqui, Para segurar, Para ele não girar o motor, Aí, Tá vendo, Ele trava, Aí sim ó, Tá bem apertado, Esse aqui, Ele ajuda a segurar, Para o motor não girar, Aí sim, Agora eu venho com essa pecinha aqui, Passo dentro do fio, E vou, Fosquear ela aqui ó, Vai um fio aqui ó, E outro aqui, Vou pegar essa filipça aqui, Que é melhor, Para dar mais ajuste, Pronto ó, Tá bem preso, Agora, Tem que ir com jeito, Pronto, Pronto, Já foi um, No outro, Prontinho, Tá no buraco ó, Agora que eu faço, Tem que puxar o fio aqui ó, Embaixo, Fio branco, Puxar ele, Puxar, Até esticar ali ó, Pronto, Olha, Tá vendo ó, Tá entrando ó, Vai puxando ele, Até esticar, Pronto, Esticou, Vai ter que prender, Parações aqui no bocal, Uma chapinha, Tá firme aqui, O bocal, Lá dentro ó, Tá vendo, Agora é só colocar, As partes de cima aqui, E, Tá instalado, O ventilador, Estalado não, Montado né, Que instalar vai depois, Aqui pessoal, Agora, Já foi aquela parte, Deixa eu colocar aqui, Na caixa, Para ajudar, Para não forçar, Para não forçar, Não forçar aqui, O globo ó, Então, Eu coloco ele aqui, Ele dá apoio ó, Aí vem essa parte aqui, Tem uma corraxinha aqui em cima, Essa bucha aqui ó, Vou encaixar ela aqui ó, Tá vendo, No furo, Aí vem, Esse e a canota de baixo, Deixa eu colocar ela primeiro, Ó, Coloca ela, Porque depois não dá para passar, No buraco, Aí vem a bucha, Vem com a de cima, Também já deixa aqui ó, Num lugar que não atrapalha muito, A de cima e a de baixo, Aqui tá com a bucha ó, Agora eu vou pegar o fio, Os quatro fios aqui ó, Deixa eu passar uma fita aqui, Para me ajudar, Pronto, Eu vou passar aqui ó, Nesse buraco, Vou enfiar ela aqui, Chegou aqui ó, Do outro lado ó, Vou puxar ela para cá ó, Tá vendo, Tá tudo aqui em cima, Aí aqui não atrapalha ó, Vou colocar o parafuso, Parafuso de lá de cima, Parafuso de lá de cima, Esse aqui ó, É de cima, Que é maior, Aí tem a da paleta, Tem um, Aí ela fica girando, Pronto, Aqui, Agora eu vou com o parafuso, Prontinho, Parou aqui desse lado ó, Agora eu coloco uma porquinha aqui, Deixa eu subir isso aqui, Para não atrapalhar muito, Coloco uma porquinha, E aperto, Eu aperto aqui, Pronto, E já tá bem firme ó, Agora que eu faço, Eu estico bem esse fio aqui ó, Puxo aqui ó, Deixa eu soltar aqui, Soltei, Estico, Ó, Certinho ó, Aí eu venho com essa parte aqui ó, E acurro ela ó, Tá vendo? Essa outra parte eu coloco aqui para baixo, Para não atrapalhar, Aí aqui vai em cima uma borrachinha, Borrachinha aqui ó, Essa, Borrachinha aqui, E essa outra desse outro lado ó, Beleza, Aqui já tem as marquinhas aqui ó, Este lado para cima, Então não tem como errar aqui, E colocar esse lado para cima, Do ventilador, Terminando aqui pessoal ó, Puxar para cá, Colocar, Colocar o parafuso aqui ó, Tem que pegar a porquinha aqui dentro da parazinha, Colocar no colo aqui, vai ficar melhor para apertar ele ó, Aqui ó, Aqui ó, Aqui ó, Aqui ó, Aqui ó, Do ventilador, Do ventilador, E esse aqui ó, A ligação aqui, Do vermelho, Com azul, Que é da lâmpada, E esse aqui, Vai no retorno, Da lâmpada, E um azul, Com vermelho aqui, Vai no neutro, Lá no teto, Porque se fosse 220, Ele iria no fase, Mas como ele é 110, Vai no neutro, Aqui é do exaustor, Ou vento, Tanto faz, É um do vento, Ou do exaustor, Aí aqui já tá montado do jeito que pediu ó, Esse lado para cima, Aqui ó, Ele é da marca 20 sol, 130 watts, 127 volts, Tá vendo? Então, Tá tudo montadinho ó, Ó, Isso aí, Aí é só colocar no lugar lá, E vir, Olha aqui pessoal, O ciborgue, Olha como fica no teto ó, Puxa esse silva para fora aqui, Para colocar ele, Para dar espaço ó, Olha como abriu aqui, Tá vendo ó, Encheu dentro da caixinha lá ó, Olha só, Olha só, Como fica bem firme, Bem preso, Agora é só colocar o ventilador aí, Ligar os fios, Tirando aqui, Tirando aqui o comandozinho velho ó, Tirando aqui o comandozinho velho ó, Olha só, Vou mostrar para vocês aqui ó, O ventilador, Aqui ó, Que eu tinha falado, Tá vendo? Esse vermelho, Esse vermelho aqui, Que tá ligado no branco aqui ó, É o neutro ó, Tô pegando nele, Não dá choque, Tá vendo? Ele vai ser ligado, Esse vermelho com azul, Que eu tinha falado ó, Vermelho com azul, Vai aqui, Aí esse, Outro azul aqui ó, Aí nesse vermelho aqui ó, Que é o retorno, De lá da caixinha ali ó, Que é o retorno, Vai junto aqui, Deixa eu colocar, Aí pessoal, Já coloquei aqui ó, Um azul com vermelho do ventilador, No neutro, O outro azul, No retorno, Que vem lá do interruptor, Aí tá aqui ó, Um branco do motor, Um branco do paralelo, Que vem lá da caixinha lá ó, Agora, O outro branco aqui ó, Do motor, Um outro branco, Que é o paralelo, Que vem de lá, Agora eu vou só isolar tudo, Então os dois brancos, Que eu falo, É esses dois aqui ó, Esse paralelo aqui ó, Tá vendo? Esse aqui que tá ligado, Com os dois brancos lá do motor, Esse retorno aqui ó, O vermelho, É o que tá ligado, Naquele azul lá, Aqui é o fase, Esse verde aqui é o fase, Que vai ser ligado, O comandozinho aqui, Que vai levar fase pra lá, Quando juntar nesse aqui ó, Certo? Ó pessoal, Ó pessoal, Aqui eu não coloquei o capacitor, Aqui ó, Porque o capacitor, Vem lá no comandozinho, Então se fosse daquele capacitor, De dois fios, Seria um aqui no branco, E o outro nesse outro branco, É só jampiar junto aqui ó, Tá? Pra ficar aqui na canobra, Mas ele vem junto do, No comando aqui ó, Tá vendo ó, O capacitor tá aqui ó, O pretinho ó, Aqui o capacitor, Esse pretinho aqui é o capacitor, Então, Esses dois brancos aqui ó, Vai ser ligado com aquele branco que tá lá, Aqui tem o azul, Que vai ser ligado naquele vermelho lá, E o vermelho que é o fase, Vai ligar naquele verde que eu mostrei, Esses cinza aqui ó, Se caso ter paralelo, Como não tem paralelo, Eu vou isolar ele, Pessoal aqui ó, O azul, Vou ligar aqui no vermelho, Que é o retorno, Depois eu isolo, Aí um branco desse aqui, Eu ligo em um branco desse, Que é o que vem de lá do ventilador, Que foi ligado mesmo no branco do motor lá, Aqui ainda tá fácil, Tá tudo branco, Mas tem motor que não vem tudo branco, Vem outra cor, Aí já dificulta, Aí aqui eu não vou ainda, Não vou ainda isolar isso aqui, Porque eu preciso ver se, Tá do lado certo, O vento exaustou, Então, Porque se não tiver, Eu tenho que modificar o lado, Tem que inverter, Vou isolar aqui só esse retorno, Que quando eu, Ligar o fase, Ele vai funcionar, O vento exaustou, E aí, Vou fazer aqui com o cuidado, Que tá ali, aqui pessoal tudo isoladinho já o fase aqui do motor tudo agora vou colocar no lugar aqui para a gente fazer o teste o pessoal já tá no lugar aqui ó que a lâmpada que ele é vento no meio desliga exaustou e aqui máximo médio e mínimo no ventilador vamos fazer o teste aqui primeiro da lâmpada o beleza funcionou vamos ver o ventilador abaixo tá no máximo ali ó nossa ela é bem forte legal é isso aí pessoal se gostou de um like se inscreva no canal elétrica rocha um abraço a todos meus inscritos fique com deus